Mais uma banda brasiliense que tenta se consolidar no cenário nacional. O grupo Etno se prepara para sair em turnê pelo país com o CD em setembro. E hoje nós recebemos os integrantes Thiago e Yano. Bom dia, meninos. Obrigada pela participação aqui. A gente agradece o espaço. Muito obrigado. Imagina, são nove anos já aí de carreira. Muito tempo, né? Isso. A gente começou em 2002, fizemos vários festivais importantes, várias apresentações em Brasília e pelo Brasil. Lançamos o nosso CD agora dia 6 de julho na Sala Martins Pena, com casa lotada, ingressos esgotados com dois dias de antecedência, bastante venda de CD e agora, no segundo semestre, Brasilzão, para divulgar esse trabalho que a gente fez com muito carinho. CD de setembro, né? Pega ali para a gente dar uma olhada aqui. São composições próprias, é isso? Composições próprias. Foi um CD gravado em São Paulo, no Midas Studio, que é o estúdio lá do Rick Bonadio. Tem a produção musical assinada por Paulo Anhaia, que é um dos grandes nomes da indústria fonográfica aí também. E a gente está muito feliz com esse trabalho, que acho que foi o momento em que a banda realmente se encontrou musicalmente para alçar aí novos voos e dar novos passos na nossa carreira. E durante esse período, continuam os mesmos integrantes? Teve alguma modificação? A gente teve algumas mudanças, né? Na bateria, o meu irmão, ele era baterista de rock, aí acabou virando baixista de reggae. E durante a gravação do nosso primeiro disco, Revolução Silenciosa, dois integrantes guitarristas saíram. Mas aí a formação atual está Thiago Freitas, Iano Fazio, Vitor Fonseca na guitarra, desde 2007, e Thiago Palma na bateria, desde 2004. Beleza. Vocês podem mostrar um pouco para a gente do trabalho, por favor? Claro, claro. Vamos fazer um trecho aqui da música chamada Sem Direção. Que é a música que vocês estão trabalhando, é? É, é uma delas. O disco a gente ainda está fazendo... Não escolheram ainda. Na verdade, na rádio está tocando Setembro, que é a música que dá título ao disco. Está na Transamérica e tal. Legal. Mas a gente está fazendo trabalho com todas elas, na verdade. É, o disco tem essa pegada, né? Rock and roll e também uma pegada acústica, então a gente também, dependendo da apresentação, a gente prioriza uma música, né? Vamos lá. Uma lágrima para se esquecer Uma história para fugir Até quando vamos esperar O milagre e o perdão Passos tortos para se esconder Do mesmo medo e da mesma dor Noite eterna de contradição Quanto tempo vai durar Yeah, yeah Sem direção Yeah, yeah Sem direção Muito bacana, viu? E as influências, assim, o que vocês escutam? O que vocês acham que influenciaram? Que músicas influenciaram? Artistas? A gente é bem eclético, assim, a gente escuta de tudo. Eu escuto música desde muito novo, meu pai escutava Bob Marley, Kuboarque, Dire Straits, Pink Floyd, várias coisas, mas acho que a influência principal do etno realmente é o rock, e nesse disco em específico, acho que a maior influência é o grunge, né? O grunge internacional, né? Pearl Jam, Nirvana, Alison Chains, mas a gente também teve uma influência muito grande de MPB, né? Assim, a MPB mais atitude, assim, como a Tropicália, né? Até considero o Rapa e o Nação Zumbi como uma terceira geração da Tropicália, que são bandas que influenciaram bastante a gente. Então, rapidamente, um telefone para contato, por favor. Tá. Pode ser o 7813-3763, e quem quiser seguir o Etno, a gente faz um trabalho de mídias sociais também bem bacana, então na internet é etnoetno.com.br, lá você encontra links para todas as nossas redes sociais, nossos perfis, videoclipe, música, tudo. Maravilha, por gentileza, pode ir tocando aí, enquanto eu me despeço aqui, mas voltamos na segunda, sete e meia da manhã, até lá e tenha um excelente fim de semana. Quanto tempo faz silêncio, quanto tempo faz que a vida é tão...